Música 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 Meus amigos do Pedaljo Música 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 A senhora Santana de Caicó Música Tá bonito Tá lindo Música 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 A cidade de Caicó E mais um ano É o sexto ano que eles cadaram diretamente na cidade de Coasnovos Chegando aqui na cidade de Caicó A boa devoção em pé a senhora Santana A senhora Santana de Caicó A avó de Jesus Cristo Música 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 É o verdadeiro espetáculo de fé dos ciclistas Os amigos do Pedal E mais ciclistas da nossa cidade de Caicó Vindo diretamente na cidade de Coasnovos Pedalando E um verdadeiro amor, devoção em pé a senhora Santana de Caicó Música 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 Música